Com a autorização da Primeira Vara Federal de Umuarama, no Paraná, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater o contrabando de cigarros na região. Os envolvidos vão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa, lavagem de dinheiro e comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados. As penas somadas chegam a 23 anos de prisão. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Cerca de 100 policiais federais e militares do Paraná cumprem 27 mandados judiciais, sendo 20 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva em 5 cidades do estado. O objetivo é desarticular a organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai. Durante a investigação, que durou sete meses, a Polícia Federal identificou inúmeros carregamentos de cigarros paraguaios. A base do crime era em Umuarama, noroeste do Paraná, onde os cigarros ilegais eram armazenados em galpões e depois distribuídos para o restante do país. O grupo usava empresas de fachadas para lavar o dinheiro e com a ajuda de agentes públicos de segurança, conseguia passar livremente pelo menos três postos da Polícia Rodoviária do Estado. A Justiça determinou o sequestro de bens de dez investigados e o bloqueio de contas físicas e jurídicas.